10, 11, 12... Deixa eu procurar o vídeo aqui... Tô tentando achar aqui... Não, Luiz, isso daqui é passada! Vai passar Aqui Aqui Meu Deus Amém 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 Meu Deus Começamos uma live aqui, né? Não Né? Eu só deixei essa live aqui pra Jogar com a minha irmã Como é que você já usou, beleza? Você me perdiu E era ainda no mapa preferido Que todo mundo tá ao vivo, né? Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto